Sucesso no Brasil e no mundo, o Free Fire já deixou de ser só um joguinho de celular, e se consolidou um dos melhores games Battle Royale que já existiu. Porém, além de ser divertido, o Free Fire também é considerado por muitos um jogo muito perigoso, e não é por algum conteúdo pesado ou violento, mas sim por aparições paranormais, o Free Fire é considerado como o jogo que mais existem relatos de terror, então se prepare que hoje nós vamos ver as aparições mais assustadoras do Free Fire, e porque esse jogo é considerado como um dos mais perigosos do mundo. Mas antes, como você já sabe se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e deixe seu like nesse vídeo, para sim estarem me ajudando a continuar com conteúdos como esse. Agora sim, podemos dar início. Agora eu vou falar sobre algo que vem acontecendo com alguns criadores de conteúdo da rede social Tik Tok, a Sombra da Casa L. A Sombra da Casa L tem ficado muito famosa, vários criadores de conteúdo tem postado vídeos testando essa lenda, e o que acontece com eles tem assustado a todos que assistem os vídeos. Basicamente eles procuram uma Casa L no mapa de Bermuda, em cima dela eles começam a fazer um emote, só que a Sombra de seu personagem mostra outros movimentos totalmente diferente. Será que isso é real mesmo? Não estou botando fé nisso mais por curiosidade, eu vou-la testar. Coloquei no Ultra e fui em busca de uma casa a ele. Eu caí na casa a ele, e logo fui mandar os emotes, mas eu fiquei chocado com isso. O primeiro emote saiu normal, mas quando fui mandar o segundo isso aconteceu. Percebam que, estou usando o emote da vela, e olha como está a Sombra do boneco. Quando fui mandar outro emote de novo, isso aconteceu, e mesmo depois do meu emote acabar a Sombra ainda ficou balançando. Quase morri de susto. Quando isso aqui acontece, a Sombra estava de boa até que do nada. Nunca mais eu brinco com minha própria Sombra. Agora eu vou falar sobre um suposto lugar que existe no Free Fire. As backgrounds no Free Fire. Esse é um lugar verdadeiramente sombrio, uma lenda urbana ou uma crepe pasta, denominada como a parte na cabada do mundo, que conta a história de um labirinto de salas parecidas com escritórios gerados aleatoriamente. Uma lenda ou não, muitos da comunidade do Free Fire afirma que esse lugar existe no jogo, seria como o lugar para onde os próprios pets vão quando desaparecem, ou quando nossos personagens são mortos, eles vão para esses lugares esperando ser revividos pelos nossos companheiros. No entanto, se esse lugar existe no Free Fire, deveria ter alguma prova de sua existência. E se eu te falar que existem provas desses lugares no Free Fire, foi capturada por um seguidor chamado João Lucas, ele alegou que fez um bug que descobriu o multiverso do Free Fire, no entanto muitos afirmam que o que ele descobriu, foi na verdade a localização das backgrounds. Se não acredita em mim, então assista o vídeo. Outro mistério sobre o Free Fire que também não tem nenhuma explicação com certeza são os sinais e as figuras misteriosas. Para falar sobre esse mistério eu decidi trazer um sinal mencionado por um seguidor chamado Jason, trata-se de algo escondido dentro do próprio mapa de purgatório, estou falando sobre o que parece ser um tipo de referência a Jesus. Podemos afirmar isso graças a um poste em formato de cruz, localizado em uma das margens de purgatório. É bem estranho notar que essa misteriosa cruz está localizada no meio do nada, mas como se isso não bastasse, se olharmos com atenção as imagens me mandada pelo seguidor, poderemos perceber uma mancha ou textura muito estranha no chão desta mesma zona, que se formos analisar perceberemos que se assemelha muito a cabeça de um bode. Por mais louco que isso possa parecer, vamos lembrar que antigamente no mapa de Bermuda havia mais referências demoníacas, que atualmente não existem mais, desde que vários começaram a perceber esse detalhe, o que obrigou os desenvolvedores a remover do jogo. No entanto, ainda não se sabe por que a Garena continua a usar algumas texturas tão assustadoras. O próximo mistério que eu vou falar é sobre alguns usuários desconhecidos. Como vocês devem saber dentro do Free Fire já foram registradas milhares de contas que ainda continuam sendo criadas todos os dias, e seguindo relatos de seguidores existem alguns usuários que têm mostrado comportamentos muito estranhos, tendo vezes que parecem que estão até mesmo te perseguindo. Eu sei que vocês podem estar pensando que isso é apenas invenções para ganhar crédito, porém, junto com os relatos eu também tenho recebido vídeos e imagens provando que realmente existe um maldito usuário que anda perseguindo os jogadores da comunidade. Para provar eu resolvi mostrar um caso que eu considero como um dos mais famosos, nele fala sobre um suposto jogador sem nome que fica te perseguindo nas partidas. E eu sei que existem formas de você colocar letras invisíveis em seu nome, só que nessa próxima imagem mostra que existe algo muito mais sombrio nisso tudo, pois se prestou atenção vai ver que aparece outro jogador nesta partida. O que não faz sentido é que era uma partida modo duo, então não tinha como existir outro jogador ali. De fato ninguém sabe o que esses jogadores desconhecidos querem de verdade, o que eu sei é que pouco a pouco eles vêm aparecendo cada vez mais. De todos os casos e mistérios que eu já mencionei aqui neste vídeo, você já deve ter estranhado eu não ter falado sobre as coisas estranhas que acontecem no modo treinamento. Esse é um modo que com certeza guarda uma quantidade infinita de mistérios, casos e acontecimentos que até hoje continuam sem solução, tal como aparições de seres assustadores que perturbam o sossego de quem fica nesse modo por muito tempo. É claro que muitos não vão acreditar na maioria dessas histórias, no entanto ao longo da minha jornada eu venho trazendo várias provas, como essa de uma garota falando com absolutamente ninguém. Além de existir outras lendas muito famosas, como a da garota chamada Ana Valéria, a garota do treinamento que supostamente sofreu um terrível acidente enquanto jogava, ela era uma garota muito solitária, e por isso tirou sua própria vida, assim ela faz aparição de madrugada nesse modo de jogo. Eu já falei de vários mistérios aqui, mas vocês também sabiam que o Free Fire já fez até mesmo previsões? No mapa de Kalahari existe um submarino que sem dúvida guarda um mistério assustador, e até hoje de fato ninguém sabe exatamente o que um submarino faz abandonado no meio de um deserto, e criadores de conteúdo inventaram todos os tipos de teorias que tentam explicar sua origem. Porém existe uma teoria que foi inventada recentemente, ela fala sobre uma previsão do acidente com o submarino Titã, que como tal sofreu uma implosão ao tentar alcançar os restos do Titanic, o que significaria que o Free Fire literalmente previu esse acidente, provas disso é exatamente esse submarino que parece ter implodido, exatamente o que aconteceu com o submarino Titã. Além disso no mesmo mapa temos um navio partido ao meio, fazendo referência ao famoso navio Titanic. Sei que muitos vão acreditar que são simples coincidências, mas você deve saber que o Free Fire se baseia em coisas reais para fazer seus mapas, só que nessa ocasião eles tiveram uma previsão. Chegamos ao final do vídeo, não se esqueçam de me ajudar se inscrevendo no meu canal e deixando seu like. Meu Instagram vai estar no comentário fixado para quem quiser conversar comigo e me mandar algum relato. Até a próxima!